Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós convidamos você para fazer o Azulim caseiro. Isto mesmo, o Azulim é aquele limpa-piso maravilhoso. Ele é um ácido que vai limpar os rejuntes, vai ajudar aqui, ó, limpezas cerâmicas, azulejos e rejuntes. Todos nós sabemos que o produto hoje nós pagamos no mercado pela embalagem, altos impostos e se nós reproduzirmos em casa, nós iremos lucrar. Isto mesmo, então convido para você, para nós fazermos a multiplicação e nós vamos multiplicar aqui uma vezes quatro de 500 ml, nós iremos fazer então dois litros desse produto maravilhoso que você vai gostar. Nós iremos precisar de 500 ml deste limpador de cerâmica desincrustante no piso que vai clarear muito do Azulim. Está aqui, 500 ml. Vamos precisar de 100 ml do limpa-alumínio de mercado. Isto mesmo, alguns são verdinho, outros na embalagem cinza. O meu é rosa, mas é aquele industrializado. 100 ml está aqui. Vamos precisar também deste ácido aqui, ó, que é o vinagre de álcool. Isto mesmo, 750 ml que tem aqui este frasco e vamos precisar de 500 ml de água. Vamos colocar aqui a nossa água nesta vasilha. Vamos colocar aqui o vinagre. Todo o frasco de vinagre nós vamos colocar aqui. Isto aqui ajuda muito na limpeza, pessoal. Não é alcalino. Ele é o contrário. Ele é ácido, que ajuda você a limpar o banheiro, o box do banheiro, ficar tudo limpinho. Aquele lodo que dá, né, você vai tirar tudo no pis da varanda, na frente da sua casa. Você vai colocar, aplicar e vai limpar muito bem. Muito bem, colocamos aqui 750 ml de vinagre de álcool. Pode ser outro vinagre também, o de maçã é bem forte. Vamos colocar aqui este ácido também, que é o limpa-alumínio. Vamos misturar. E vamos colocar agora o azulinho. Olha, pessoal, ficou maravilhoso. Vou colocar aqui no jarro para você ver. Devido o meu limpa-alumínio ser rosa, ele não ficou azul aqui, né? Ele ficou nessa cor aqui, mas a gente pode colorir ele também. Ok? Então, deu 2 litros. Nós multiplicamos de 1 para 4, né? Que foi meio litro aqui do azulinho de mercado. Está cheiroso. Isso aqui tira do azulejo, da cerâmica. Você vai colocar, diluir ele metade e metade na água, colocar, escovar e vai ser ótimo, pessoal. Então, pessoal, vamos agora engarrafar com aquele super funil, né? Olha, colocar aqui uma mega economia para você e a sua família. Esse produto de limpeza, pessoal, finalmente, na hora da compra, tem pesado muito em nosso bolso. E aqui, com tudo que você encontra aí no mercado da sua casa, você não vai pagar despesa alta aí de correio, porque é que está matando a gente aí. São as despesas de correio. Aqui a gente pode completar com um pouquinho de água, porque ele está super forte. Vamos passar uma água aqui. Então, pessoal, vamos passar uma água aqui para aproveitar bem. Aqui a multiplicação, ó, como está espumando. Só esse sujinho. Um pouquinho disso aqui na água, pessoal, você vai aplicar lá, vai ajudar muito. Você limpar o seu banheiro, vai ficar nota 10, nota 1000. Então, espero aí, seu dedinho de jóia, gostei. E um abraço e até o próximo vídeo, ok? Temos muitas novidades aí para você. Então, ó, mega multiplicação 1 vezes 4.